Fala aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje vou mostrar a vocês a nova gameplay do UFL. Tá ficando bacana, hein pessoal? Então a gente vai dar uma pequena analisada aqui nessa recente gameplay. Mas antes da gente prosseguir, gostaria de falar um pouco sobre a Nomad Games, a nova patrocinadora do canal, galera. Se você tem interesse em comprar jogos por um ótimo preço, acesse o link aqui embaixo na descrição ou no comentário fixado, galera. Inclusive por lá você vai ter um excelente preço no EA Sports FC, por exemplo. Então aconselho que vocês visitem a loja, inclusive tem vários outros jogos de outros gêneros que você pode dar uma olhada. Novamente, acesse o link aqui embaixo na descrição ou no comentário fixado, galera. Muito bem, galera. Vamos analisar aqui a nova gameplay do UFL. Inclusive é essa daí que vocês estão vendo no vídeo de fundo. Tudo. Essa gameplay, cara, pra ser bem honesto com vocês, está me deixando bem animado com o futuro do game. E nesse vídeo aqui quero trazer alguns destaques e a minha opinião sobre o futuro do game. Bom, inicialmente dá pra perceber que a física da bola foi amplamente melhorada. Tem espaço para melhora? De fato tem. Mas o que eu quero dizer aqui é que de fato houve uma evolução em relação às outras gameplays que a gente tinha visto. E uma das reclamações do pessoal foi justamente a física da bola, que não estava tão bacana assim, tá? E também quero destacar outros componentes dessa gameplay, que são os gráficos de modo geral, né? A texturização, o campo está muito bem feito, inclusive muito melhor do que temos atualmente em relação ao eFootball 2024. Não acho que está melhor do que o FIFA, aliás, e eSports FC. Mas, de modo geral, o gramado está muito bem feito. A ambientação muito bem feita também, inclusive nessa parte de gameplay. Vocês podem ver as cenas de entrada. Enfim, são pequenas coisas, pequenos detalhes, que no final das contas fazem total diferença. Também percebi novas animações dos jogadores, porém eu quero citar uma crítica aqui. Alguns movimentos parecem ser bastante brutos. Não tem uma transição de movimento tão leve assim, tão suave. Mas isso não acontece a todo momento, pelo menos nesse trecho de gameplay. Mas, fico bastante feliz da gente ter um novo concorrente muito em breve. Lembrando que o UFL, pessoal, inicialmente vai focar no online e não vai ter modos offline, tá? Como uma Master League, por exemplo, ou algo do gênero. Mas, o simples fato de ter um novo concorrente para o mercado é uma jogada bastante ousada. Porque você vai ter que disputar território contra a EA e contra a Konami. Então, eles têm um grande desafio de tentar pegar uma fatia de público tanto do EA Sports FC quanto do eFootball. Ambas as franquias têm seus defeitos e parte da comunidade de ambas as franquias estão bastante insatisfeitas. Em especial sobre o eFootball, quem não tem no momento, por exemplo, a Master League. Então, eu acredito que o UFL pode ficar ali na segunda prateleira da intenção dos jogadores. Por exemplo, ah, enjoei de jogar o EA Sports FC, vou jogar um pouquinho o UFL. Enjoei de jogar o eFootball, vou jogar um pouquinho o UFL. Ainda mais que o jogo vai ser de graça. Então, a tendência é que as pessoas, inicialmente, por exemplo, vão dar uma chance. Mas, diante dessa pequena gameplay, fico bastante otimista com o futuro do game. Lembrando também que o jogo não está perfeito, de fato, mas tem muita lacuna para evoluir cada vez mais. É uma empresa também que costuma ouvir sua comunidade, aplicou muitas correções diante dos feedbacks do pessoal. Então, estou bastante confiante e fico bem animado com o futuro do game. E é isso aí, pessoal. Esperemos o melhor para o UFL. Quanto mais concorrência, melhor para todo mundo. No mais, é isso. Agradeço a todos e vejo vocês em uma próxima oportunidade. Valeu, pessoal. Um abraço, hein. Tamo junto. Fui.